Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ako e galera, bem-vindos de volta a Geopolítico Simulator 4 aqui no canal do Ako, mas prestei vocês comigo. E galera, muita coisa pra se fazer aqui. Uma das coisas que eu quero fazer, acho que eu vou tirar esses aviões de Anápolis aqui, galera. Se bem que aqui tá numa boa posição. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse episódio, galera, é a nossa reforma tributária. E tem muita coisa que eu quero fazer aqui. E a reforma tributária é uma das coisas que é bem complicado de mexer. Então eu vou mexer de pouquinho, tá? Vou mexer de pouquinho e hoje eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar o famoso IVA aqui, que é o valor agregado sobre os produtos. Basicamente, isso aqui é um imposto que você coloca em cima do produto. Não é bom. Isso aqui aumenta o preço do produto, né? E não te traz grandes benefícios. O problema é que mexer nisso aqui, galera, o custo é, tipo, gigantesco, tá? 2.4 bilhões de custo é, tipo, insano. A gente vai tentar mexer aqui um pouquinho mais. Vou ser um pouquinho mais agressivo aqui. Vamos pra 15.8 aqui. O custo é bem grande, galera, mas a gente vai tentar fazer isso aqui, porque isso aqui é necessário, tá? Isso aqui nós vamos colocar numa nova proposta de reforma. Vai ser a reforma, o Acardiana 01, tá? A nossa primeira reforma. Eu nem vou pesquisar, porque eu sei que a galera vai gostar, o povo do Senado, talvez nem tanto. Vamos lá, vamos criar essa reforma aqui, boa, tá? Então criamos essa reforma, tá? E uma das coisas que tá pra colocar lá é diminuir em 0.18 o imposto sobre o valor agregado. Se a gente conseguisse zerar esse imposto, seria melhor. Mas eu tenho certeza que grande parte da nossa arrecadação vem daqui, que é completamente errado. Você não pode jogar todo o imposto no produto, né, galera? Quando você faz isso, todo mundo paga o mesmo imposto. Isso não é, assim, a maneira mais interessante de se taxar as pessoas, certo? No imposto de renda, a gente vai fazer aquele velho equilíbrio, né? Eu vou subir isso aqui de 5 em 5. Por enquanto, vamos aqui pra 32, tá? 32, aqui eu vou tentar diminuir de 1 em 1. É 5 lá, 1 aqui. Aliás, 5 lá, deixa os 19 aqui. Eu não vou mexer, eu vou mexer aqui, ó. Aqui nós vamos tentar diminuir pra 7. Isso aqui tem um custo orçamental também. Pera aí, não. Então a gente vai ter que mexer diferente, galera. Um segundo. Ok, galera, eu vou tentar aumentar a arrecadação via imposto de renda aqui. Tá achando mais a parte superior, um pouco menos a parte intermediária e bem menos a faixa inferior. Dessa vez eu não mexi na faixa inferior. Só vou mexer na faixa intermediária e superior. Mais ou menos eu quero fazer assim. 5 pontos aqui pra 2 a 3 pontos aqui pra 1 a 1.5 aqui, tá, galera? Na faixa inferior. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a pesquisa sobre isso aqui. A galera é contra no geral, mas eu acho que na reforma acaba passando, tá? Vamos adicionar isso aqui na reforma. Lembrando que a galera é contra, tá? Principalmente da esquerda. E agora imposto sobre grande fortuna. Isso aqui também a gente vai aumentar um pouquinho, galera. Vamos passar isso aqui pra 1%. Acho que 1% aqui dá pra colocar, certo? Na verdade não dá. Isso aqui 1% não vai passar, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer a pesquisa. Na verdade passa, uau. Então beleza, 1%. Dá uma economia aí de 4 bilhões. Adiciona a reforma aí, por favor. Lindo esse imposto de grandes fortunas. Imposto sobre herança. Isso aqui não ajuda muito, né? Isso aqui não ajuda muito, salvo engano. Também vamos fazer a pesquisa aqui. Tá, a galera passa. Então a gente vai passar também. Vamos aumentar. Vamos tentar aumentar pra 10 aqui, boa. A gente faz a economia de 1 bilhão aqui, beleza? Adiciona a reforma. Tranquilo. Galera, aqui existem dois impostos bem pesados pras empresas, que é o imposto corporativo e sobre o faturamento. Sobre o corporativo, ele tá baseado no lucro das empresas. Então isso aqui tá ok. Eu não vou mexer agora, porque justamente eu quero que meu país cresça, né? Então eu não quero taxar mais ainda as empresas, que por enquanto eu vou dar uma segurada. E agora sobre o faturamento, galera. Isso aqui é ridículo, tá? Esse imposto é pago todos os anos por empresas e indivíduos que possuem uma atividade profissional não assalariada. Isso aqui não, galera. Isso aqui não deveria existir. O problema é que é outro imposto muito pesado de se mexer. Vamos tentar diminuir ele um pouquinho. Ah, o custo não foi tão grande. Aqui já começa a complicar, né? Pra 1.2 talvez. 1.3. Tá, o custo é de 4 bilhões. Eu acho que isso aqui dá uma segurada. Isso aqui dá uma segurada. 1.4. Ele tá de quanto agora? Tá de 1.59. Tá bom. Vamos pra 1.4 primeiramente, tá? 1.35, vai. Vamos no 1.3. Vamos arriscar. 1.3. Vamos na nova reforma. Vamos fazer a pesquisa sobre isso aqui. O que a galera vai achar? Ok? Principalmente o pessoal da esquerda gosta. E isso ajuda a nossa reforma a passar. Isso aqui, galera, em particular, vai ajudar muito as empresas, tá? Vai ajudar muito mesmo as empresas. Então, vamos adicionar isso aqui na reforma no geral também. Galera, vou tentar diminuir aqui a taxa audiovisual pra tentar melhorar um pouquinho essa parte da mídia na nossa nação, tá? Tem algumas coisas aqui que isso aqui pode ajudar. Eu tô diminuindo bem pouquinho, então acho que tá tranquilo, tá? Agora, a parte de arma de fogo, eu vou aumentar um pouquinho. Isso aqui seria muito. Só pra fazer uma economia e só pra colocar um pouquinho mais difícil o acesso à arma de fogo aqui, tá, galera? No geral, tem uma galera que não gosta, mas já vamos aproveitar e ir mexendo um pouquinho. O grande segredo desse jogo, galera, é você não mexer de uma vez. Você não pode abaixar de uma vez, você não pode subir de uma vez. A galera não curte isso. Mas se for na manha, se for tranquilo, costuma ir de boa, tá? Eventualmente nós vamos fazer outras coisas aqui, mas por enquanto, só aquelas coisas ali, tá ótimo, tá? Vamos fechar aqui e vamos aqui agora ver como que isso está sendo cotado no parlamento. Como que tá nossas leis aqui? Histórico de lei? Não, perdão. Eu quero a nossa reforma no geral. Vamos dar uma olhada nela, vamos ver os detalhes dela. Aparentemente ela tá passando, o Senado que não tá muito a favor, né? Em particular, vamos chamar essa mulher aqui pra gente conversar. Vamos marcar uma reuniãozinha com ela. Quem sabe a gente tenta, consegue mudar o que ela tá pensando aí. E além disso, né, pra aumentar aqui um pouquinho nossa popularidade, tem uma outra situação aqui que dá pra fazer, galera. Que aqui na parte de trabalho, na parte da legislação do trabalho, nós podemos propor o aumento do salário mínimo, né? Vamos propor aqui pra 75, 375. Isso aqui não vai junto da reforma, tá? Isso aqui é uma proposta que a gente tem que fazer à parte. Vamos ver como é que tá a opinião. A galera muito aceita, então vamos fazer uma reformazinha aqui sim. Porque eu pretendo mexer numa outra coisa que a galera não costuma aceitar. Isso aqui vai ser reforma trabalhista, tá? Reforma trabalhista, vamos colocar ela aqui também. Cria reforma. E nós vamos colocar uma pensãozinha aqui também que a galera não costuma aceitar, tá, galera? Isso aqui não tem um grande custo, mas a galera não curte mesmo. Vamos pra isso aqui pra 28, vamos colocar dentro da reforma trabalhista, olha só. Tá vendo? Eu sou completamente contra, tá? Uau, isso aqui não vai passar nem a pau. Vamos ver aqui, só no parlamento. Essa aqui já passa pra 24. Vamos colocar junto da reforma, adiciona lá. E isso aqui agora a gente vai conseguir passar junto, tá, galera? Isso aí ajuda demais a diminuir a pobreza dentro da nação. Uma vez que isso aqui passar, aí nós vamos abrir alguns setores da economia que estão fechados, né? Uou, galera, olha isso. Insano. Na verdade, diminuiu insanamente, né? Nossa popularidade aqui. Isso aqui não é dos melhores. Ouça as suas pessoas. Tô tentando, eu juro. Você pode fazer melhor, a gente tá tentando. Pequena redução do número de pessoas que têm pobreza, a gente tá tentando. E agora a gente fez reunião com essa mulher aqui. Vamos oferecer um cafezinho, ok? Tá sendo champanhe. Tranquilo, gostou, né? Mas não ficou bêbado, então não adiantou muito. Suborno não adianta. Vamos falar que ela é bonitinha. Ah, ela gostou. Ela gostou, hein? Curtiu. Vamos agora incentivar ela a apoiar essa lei. Não gostou. Vamos tentar fazer ela apoiar o máximo de lei possível aqui. Aparentemente, não. Ô, God, ela realmente não gosta de mim. Não, 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 não é isso. Não, 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 não. Sorry, não, não. Não, 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 não. Muda de assunto. Acabou, né? É, ela realmente não vai nos ajudar muito. Mas enfim. Elis, o ariris. Vamos tentar passar essa reforma aí, galera. Ok. A reforma trabalhista tá passando, né? Tá tranquilo aqui. Vamos ver a outra reforma. Reforma tributária agora não tá passando. A galera realmente não gosta, né? Lado bom, galera. Lembra que a gente tinha guardado uma grana? Lembra disso? Então agora a gente vai fazer coisas que ajudam, né? Que vão aumentar a nossa popularidade aqui. Que coisas são essas? Construir habitação ajuda muito. Parte do transporte ajuda muito. Então vamos tudo tentar melhorar isso aqui, galera. Primeiramente é construir algumas estradas secundárias, né? Vamos aqui com... Acho que sem estradas só... Vou colocar um pouco menos, tá? Vamos construir também hospitais. Costuma ajudar. Construção. Vamos aqui com um hospitalzinho, pelo menos. Um hospitalzinho. Constrói aí. Isso aqui também costuma dar uma grana. E agora vamos na parte aqui de mídia. E vamos colocar um pouquinho de banda larga. Eu tenho 308 milhões. Vamos ver se é o suficiente pra subir isso aqui pra 26. 26 financiado. Na verdade dá pra 27, talvez. 27 já me gera um custo gigantesco. Então 26.2 talvez gera custo. Não. 26.2 é o suficiente. Perfeito. Vamos colocar mais um pouquinho de banda larga pra galera. E boa. Tá bom? Maravilhoso. Deve ter sobrado um pouquinho de dinheiro só. Certo? 36 milhões. Tá bom. É o suficiente pra gente fazer algumas coisas. Primeiro paciente a testar positivo pro Brasil. Ô goado. Olha o problema chegando, galera. Olha o problema chegando, tá? O que que tá rolando? Começou o... Pera aí. Eu não consegui ler. Internet banda larga e trabalhos. Perfeito. A galera deveria tá gostando. Mexa-se. Eu tô tentando. Ela não gosta de mim, então não adianta eu falar com ela. Pra pedir pra ela falar bem de mim. Tá. Situação um pouco complicada aqui a nossa. Ok, galera. Como eu tô bem preocupado aqui com a nossa lei tributária não passar. Que é incrível. Que eu achei que ia passar com certa facilidade. Eu marquei um monte de reunião com os líderes políticos aqui. E vamos tentar pedir pra eles apoiarem nossas reformas, tá? Vamos ver se isso vai rolar, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer também. Neste momento, só pra mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma dívida gigantesca com várias nações, né? As agências não estão... Até que o meu rating não tá terrível, né? Essa agência aqui me ranqueou um pouquinho melhor. Isso é bom. Mas o fato é que eu também tenho dívida com o Banco Mundial. Então eu vou tentar pedir pra uma redução dessa dívida. Não outras organizações. Acabei clicando errado. Vamos aqui na ONU, tá? A primeira coisa do Banco Mundial. Nós vamos... Cadê? Apoiar ele publicamente. Isso é uma boa coisa. E também pedir pra uma redução na dívida. Isso aqui tá em milhões. Vamos pedir aqui 5 mil milhões de redução. 6 mil milhões, vai. Seria aí 6 bilhões de redução da dívida. Tomara que ele goste. Eu comprei máscara. Então reduz aí que é nóis, tá bom? Desejo de reorientação. O que é isso? Diretor da Agência de Inteligência. Desejo de reorientação. A gente tá tentando fazer. Que é você. Amor a vida. Ministro da Saúde. Tá bom. É nóis. Eu acho que eu já tenho que tomar as primeiras medidas do Covid aqui. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Ok, galera. Começou, né? A parte do Covid. Tem muita coisa pra gente fazer nessa parte aqui. Então, antes, de novo. Vamos lançar a mão daquela velha Força Armada aqui. Contactar o Mercado Negro. Vamos vender algumas coisinhas pra eles aqui. Que tal a gente vender só um pouco de caça, talvez, né? Ah, ninguém liga. É uns caçazinhos. 3 bilhões? Não, não precisa de... 13 bilhões? Não precisa de tanto, né? Vem de 50 caças aí. Acho que vai levantar 2 bilhões pra gente. Daqui a pouco eles vêm nos bombardear com essas caças. Mas, por enquanto, tá de boa. E agora, galera? Aqui mora o problema. Vamos na Saúde e Previdência aqui. Vamos construir hospital temporário, tá? Porque eu sei que nós vamos precisar de hospitais daqui a pouco. Em particular, esse hospital eu quero colocar aqui nessa parte de cima. Que é um dos setores que mais sofre. Agora eu vou colocar na Amazônia ou aqui ou aqui, talvez, vamos colocar um pra cá, em Roraima, tá? Vamos colocar esse hospital aqui em Roraima, hospital temporário. Hospital de campanha no Exército, eu vou colocar aqui no Amazonas, tá? Cadê? Em Manaus, aqui perto de Manaus. Faz aí. Perfeito. Política de distribuição de máscara de alta proteção. Não sei se a gente conseguiu várias. A gente vai olhar primeiro pra depois mexer nas políticas, tá, galera? Política de teste. A gente ainda não tem o que fazer também. Então, beleza. Vamos aqui nos testes pra detecção. Por enquanto, eu já posso comprar os testes de alguém? Na verdade, posso. Então, vamos tentar fazer o máximo possível aqui pra comprar essas coisas. Vamos comprar da Austrália, tá? 50 mil milhares da Austrália. Eu nem vou mexer no preço, tá? Não dá pra mexer no preço desses testes. Deixa eu comprar vários testes aqui, galera. Ok, galera. Fiz várias compras aqui de testes. Vamos ver se a galera vai me entregar. Então, isso tá maravilhoso. A gente tem que guardar pras outras coisas também. Máscaras protetoras. Vamos ver quanto que eu tenho. Eu tenho esse estoque aqui e eu não tenho encomenda. Uau! Então, vamos fazer algumas encomendas de máscaras protetoras, né? Vamos testar aqui. Vamos tentar aqui, galera. Vamos lá no Canadá. Vamos pedir aqui 50 mil dele. Perfeito. Cara, eu vou ter que fazer isso aqui com muita gente. Pera aí, galera. Ok? Máscaras protetoras. Tentei comprar aqui. Máscaras cirúrgicas, eu acho que eu consegui bastante, né? O estoque atual tá em 153 mil máscaras só? Sério? Eu não tenho nada encomendado? Oh, God. Pera aí. A gente precisa encomendar mais, se der. Vamos ver. China, manda um tanto aí pra mim, vai. Vamos ver se a gente consegue comprar desses caras aqui também, galera. Ok? Pedidos das máscaras cirúrgicas feitos. Consegui clicar? Socorro. E é isso, né? Vamos aqui pra parte da lei de UTI. E agora vamos mexer nas políticas. Primeiro, as de alta proteção, né? Eu quero reservar pro pessoal, pros médicos, né? Por favor, reserva pros médicos em todos os países. Isso aqui é extremamente necessário. Essa vai ser a nossa política. Agora, as máscaras normais. Isso aqui deveria ser pra todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Serviços essenciais, não. Reservado pra educadores linha de cima, não. Pessoal dos setores exposto ao público, comércio e linhas acima. Talvez. Posição de locais por uso exigido pra toda a população. Isso aí, principalmente nas áreas mais contaminadas, por enquanto, né? Isso aqui é bem relativo. Todo o país, todas as regiões. Todo o país, vai. O uso de máscara. Cara, isso aqui vai dar uma quebrada. Isso aqui vai dar uma quebrada porque eu não tenho tanto, assim. E política de teste. Pessoa com sintomas. Sintomas dos seus amigos familiares. Isso aqui seria interessantíssimo, né? Se a gente tivesse teste suficiente. Eu não sei se a gente vai ter. Vamos esperar um pouquinho os testes chegarem. Ver se a gente vai fechar alguma coisa ou não. E aqui na parte de legislação, vamos lá. Ah, não. Perdão. Não, não, não. Não com você. E aqui na parte de trabalho, a gente pode começar a dar porrada, né? Não. Depois a gente faz isso. Depois a gente faz isso. Vamos esperar aqui um pouquinho e já já a gente começa a dar porrada na economia. Porque a gente vai ter que fazer um lockdownzinho aqui, né, galera? Galera, dá pra comprar máscara de tecido da gente mesmo. Então, definitivamente eu quero. Por favor. Beleza. Além disso, veio a nossa primeira reunião aqui. Eu marquei uma reunião com essa mulher pra tentar fazer ela apoiar a gente no Senado, tá? Na câmera. Você tem tentadora. Beleza. Você não precisa ser minha amante, mas seria legal se você pudesse, né, apoiar nossas leis aqui de valor agregado, por exemplo. Ó, valor agregado, ela apoiou. Ah, imposto de renda, faixa intermediária. Não. Ah, faixa superior. Não. Ah, grandes fortunas. Oh, crap. E talvez apoie essa lei aqui. Oh, caramba. Meu Deus. Ela realmente não vai me apoiar. Ok, é isso. Eu não vejo essa nossa reforma passando, galera. E ela não vai passar por muito pouco. É uma pena. É uma enorme pena isso aqui. Que pena, galera. Que pena. Tudo bem. Ok, galera. É o seguinte. Eu tenho aqui 2 bilhões em caixa, né? Eu poderia gastar 1 pra tentar subir minha popularidade urgentemente. Porque subindo minha popularidade, eu meio que gero pressão no parlamento pra aceitar. As minhas propostas. Então, eu vou tentar fazer isso aqui right away. Ok, galera. Eu vou gastar um pouco de grana aqui pra tentar subir minha popularidade. Vamos colocar 300 milhões aqui em escola. Vamos fazer 20 em escola e distribuir por todo o território. Então, que isso ajude exatamente agora. Mas vamos tentar fazer isso aí. Vamos também aqui na parte de mídia. E vamos tentar fazer um pouquinho mais na nossa telefonia 4G aqui, por exemplo. 1% nisso aqui seria o quê? Uau. Seria muito caro. Deixa pra lá. Vou mexer nisso aqui mais não, galera. Deixa isso aí quieto, por favor. Galera, eu vou começar a fazer algumas estradas aqui também. Algumas rodovinhas. Por enquanto, eu só liguei Santos a São Bernardo do Campo. E agora, vamos ligar... Isso aqui tá ok aí. 118 milhões. Tá tranquilo. Vamos fazer outra estrada principal aqui, ligando São Bernardo a Mogi das Cruzes. Isso aqui vai custar mais 170. Perfeito. E agora, mais uma estrada principal, ligando Mogi das Cruzes ao aeroporto. E daí, descendo aqui para São Paulo. Que por algum motivo eu não consigo clicar. Pronto. Isso aqui vai dar mais 184 milhões. Perfeito. Isso aqui provavelmente vai gerar emprego e vai, principalmente, melhorar a minha relação com a galera. Vamos aqui na parte de saúde também, galera. Isso aqui, eventualmente, nós vamos precisar, querendo ou não. E seria interessante construir alguns centros sociais, né? Eu não tenho tanta grana assim, mas vamos tentar distribuir aqui cerca de 100 milhões de centros sociais pelo nosso território. Salvo engano, um hospital um pouquinho mais caro, mas vamos fazer mais um hospital aqui. E vamos ver se a minha aprovação vai subir, tá? Tudo isso, todo esse investimento pesado para tentar subir minha aprovação, para passar nosso projeto de lei. Que é extremamente importante para a gente. Então, a alta estrada começou. Legal. Legal. A Mogi das Cruzes começou. São Paulo começou. Beleza. Vamos ver o que a galera vai achar aqui. A legislação do uso de máscara. Deveria estar aparecendo. Decreto ainda em vigor a partir de hoje. Perfeito. Vigora a partir de hoje. Vamos ver isso aqui. Acordo foi assinado com o Vietnã. Não sei do que. Máscara cirúrgica. Boa. Acordo aceito com você. Perfeito. Máscara cirúrgica. Acordo aceito com você. Perfeito. Lá se vai toda a nossa grana. Isso com você também. Máscara. Beleza. Todo mundo aceitou? Sério? Olha isso, galera. Máscara protetora. Máscara protetora. Maravilhoso. Cara. Todo mundo aceitou nosso pacotão. É só não reclamar da quantidade que você consegue comprar as máscaras. Uau. Interessantíssimo. Agora eu estou preocupado com os testes. A galera também está aceitando os testes, galera. Acorda aceito. Acorda aceito. Tranquilo. Teste a gente vai precisar de um monte de teste, galera. Mas muito teste mesmo. Então, não acho ruim que tudo isso aí tenha aceito. Então, desmantelar o grupo terrorista lá na China, por favor. Vamos pegar aqui o José. Quem que esse cara é? Eu não me lembro. Presidente da Liga dos Democráticos. Ah, eu estou tentando fazer, convencer ele também a apoiar a gente. Vamos lá. Cafézinho. Champanhe. Ok. O cara já ficou loucão. Incentiva a apoiar. Oh, caramba. Como assim? Apoia aí. Apoia, pô. Está zoando. É, o cara realmente não gosta da gente. Não adiantou nada chamar ele aqui, né? É a vida. E nós compramos máscaras de nós mesmos também. Yay. Pronto. Então, agora, galera. Vamos voltar aqui na saúde rapidinho. Na parte do Covid, né? Nós já temos como definir algumas políticas. Vamos primeiro para as políticas de detecção de Covid, tá? Então, detecção de Covid. Vamos aqui. Nós temos... Nosso estoque é muito pequeno, mas nós encomendamos bastante aqui, né? 350 milhões de testes. É o suficiente? Não sei. Eu não sei quanto tempo que vai durar, tá? Mas o fato é que nós temos isso aí encomendado. Então, nem adianta mexer, né? Eu tenho que esperar esses testes chegarem. Vai ser dia 23 ou 7. Ainda demora um pouquinho. Então, deixa quieto aí. Não vou mexer com eles, não. Máscara protetora. Eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho alguma coisa de estoque. Tem um monte aqui pedido. Então, aqui já dá para a gente definir algumas políticas, né? Então, para a máscara protetora, deixando em locais públicos, está ótimo, tranquilo. Agora, as máscaras cirúrgicas que protegem mais, né, galera? Nós temos bastante aqui em estoque, né? Nós pedimos bastante aqui também. E, em particular, essa política aqui, ela já está reservada para o pessoal médico, né? E assim, então, maravilhoso. Deixa lá. Essas máscaras protetoras. E boa, né? Por enquanto, está tranquilo. Não tem aí, não tem ninguém internado ainda. Então, beleza. Let's go. Vamos ver se a nossa popularidade vai subir aqui, galera. Ok, temos algumas reuniões aqui. Não me lembro exatamente por quê. Vamos lá. Cafezinho. Champanhe. Beleza. Estava adiante. É isso aí. Incentiva. Cara, o que esses caras não aceitam, né? Olha isso. Pelo amor de Deus. Não adianta falar com os caras. É, realmente o cara não quer. Cafezinho. Champanhe. Ok. Encantadora. É nóis. Ah, deveria se orgulhar de você. Tranquilo. Incentiva aí. Não. Incentiva aí. Boa. Incentiva aí. Boa. Incentiva aí. Boa. Incentiva aí. Yes. Mais uma. Nossa, maravilhoso. Ah, isso sim. Tá? Aí sim, foi proveitoso. Aí sim, foi proveitoso. Vai adiantar? Não sei. Mas foi proveitoso. Opa! Agora só falta convencer o Senado, galera. Vamos lá de novo. Vamos marcar as reuniões aqui. Quem sabe ainda dá tempo, né? Quem sabe ainda dá tempo, galera. Marquei um monte de reunião com a galera aqui do Senado. Tá, galera? E vamos ver se a gente consegue agora. Essa mulher gosta de mim. Eu deveria conseguir convencer ela. Não é possível. Eu deveria ser capaz de convencer ela. Você eu marquei? Não marquei? Sério? Sério que eu não marquei com você? O que eu ando fazendo? Muitos assentos. Nove assentos aqui. Acho que com você eu marquei, certo? Eduardo. É, eu já tinha marcado. Eu tô remarcando aqui. Pronto. Ok. Marquei um monte de reunião. Vamos tentar convencer essa galera agora, galera. Ok, galera. Já deu o dia da reforma. Eu não tinha reparado. E a reforma foi aprovada. Isso é maravilhoso, tá? A manifestação contra o quê? Contra os políticos. É nóis. A manifestação deixa ela acontecendo aí. Aumento de felicidade. Boa. Redução da dívida. Foi aceita. Boa. Maravilhindo. Acontecer isso. Antes da pandemia, de fato, estourar. Deixa isso aqui acontecer. Tranquilo. Vamos reunir. Agora não adiantou nada. Não adiantou nada. Encerra essas coisas aí. Porque aquela outra lei que tá em trâmite, essa reforma aqui, ela passa com certeza. Ela com certeza passa. Boa, galera. Sabe o que dá pra fazer agora? Agora, vim aqui e tentar diminuir um pouquinho do gasto com a parte pública aqui. 380, 1.4 bilhão de economia. Tranquilo. Beleza. E foi. Vamos ver se a galera vai me encher aqui. Uh, o hit foi alto. 10%. Uau. 10% foi pesado. Não quero reunir não. Tá tranquilo. A galera realmente não gostou. Mas enfim, né? É 1 bilhão de economia. Ok. O que aconteceu na China? Falha pra desmantelar a organização. Oh, no. Perdemos a chance. Droga, galera. Droga, droga. Ah, eu só estou esperando mais essa votação aqui que vai acontecer no dia 6, né? Espera lá. Finanças públicas vai muito bem. Obrigado. É nóis. Ah, tenta desmantelar aí na Alemanha, por favor. E como que tá isso aqui? O déficit orçamentário tá em 94 bilhões ainda, galera. Ah, tá feio o negócio. Encerra aí. Ah, você não entende? Eu também não entendo. Ah, a dívida tá foda. Tá pesado. Vamos dar uma olhada aqui na nossa moeda. Vamos ver a inflação. A inflação começou a dar uma acertada aqui. Ainda tá caindo. Vamos deixar continuar caindo aí. Por enquanto tá tranquilo. Dá pra segurar. Como é que tá a nossa moeda em relação ao dólar? Em relação ao dólar, continua valendo 0,25... Ah... Um real nosso é 0,25 centos, né? De dólar. Tá tranquilo. E a uniãozinha? Vamos falar aqui pra ter que orgulhar do seu... O seu líder e a nóis. Pronto. Só pra ela não reclamar. Galera, é o seguinte, tá? Eu esqueci de um pequeno detalhe que a gente tinha que ter feito aqui também. A gente vai fazer daqui a pouco. Ah... Mas por enquanto eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio eu de fato vou tentar subir minha popularidade. Porque meu próximo passo... Ah... Ele... Ele requer que a nossa popularidade esteja bem alta, tá galera? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.